Música Ritmos genuinamente maranhenses reunidos em uma cerimônia especial A entrega do Prêmio Universidade FM Onde gente acostumada a estar em cima dos palcos ocupa um lugar diferente O de plateia, avaliados por um júri rigoroso A expectativa de quem já está acostumado ao prêmio Se mistura com quem recebeu a indicação pela primeira vez Eu fico feliz porque é um reconhecimento ao meu trabalho E legal que é pioneiro, né? E isso também serve como estímulo para quem está trabalhando nessa área de DJ e pesquisador O Prêmio Universidade está na sua 18ª edição É o principal prêmio da música maranhense Com o tema Maranhão Memorável O evento homenageia os artistas que têm contribuído para a manutenção da tradição e da cultura do Maranhão Ao todo, os prêmios foram divididos em 20 categorias Dentro dos homenageados, personalidades que fazem o São João, Carnaval e sambistas já consagrados no cenário nacional Velhos conhecidos da cerimônia, como a artista popular patativa Que brilhou a levar cinco premiações na mesma noite Agradecendo a Deus tudo isso que está acontecendo São coisas da vida, né? Não aconteceu nova, depois de velha está acontecendo É ótimo demais A rádio, ela criou o prêmio, ela viabiliza o evento, ela viabiliza a premiação E ela faz as indicações a partir do que ela recebe ao longo do ano Um CD para ser indicado ao prêmio precisa ter na Rádio Universidade Precisa ter chegado à Rádio Universidade A partir disso, é a sociedade que escolhe os mais votados São feitos questionários, são entregues a mais de 300 pessoas Ligadas ao jornalismo cultural, ao radialismo cultural A produção cultural, artistas votam, ouvintes da rádio votam E aí a rádio só faz a seleção dos três mais votados E revela na cerimônia do prêmio o mais votado Atrações culturais marcaram o encerramento desta edição do Prêmio Universidade FM Lera chorou, Lera chorou Quando o converso canta A minha alegância é grande E a vez, esse banho marco, você que sai Do Morte Fica em Casa é que atura nossas saídas aí fora de hora Viva, viva a Universidade, viva a Universidade Muito obrigado, muito obrigado, boa tarde Morte Fica em Casa